Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da Água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Não vou gostar Ela entrou de biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás E deixou com a cabeça cheia Lá em casa tão chiando Onde é que o mané se meteu? Disse que voltava logo Será que o duro se perdeu? O almoço tá esfriando Sei que já perdi a hora Mas hoje eu não saio daqui Onde é que eu não saio daqui sem ver? Música Mas nem fodendo Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ela encontrou de biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás E deixou com a cabeça cheia E saiu daqui sem ver você sair da água De biquíni branco Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Não saio não Não saio não Não saio não Não saio não Não saio, não saio, não saio Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Que nessa vez eu saio Que nessa vez eu saio